Eu tô envolvente, cheia de malícia Minha proposta é você vir por baixo, eu comando por cima Traz um drink esperto pra eu entrar no clima Você é embrasado de balanço, de gin e tequila Esta noite você vai sentir Meu corpo a gerar, descer e subir Sigiosamente vai me amar O que ninguém sabe, ninguém vai se dar Olha o jeito que eu desco a raba Olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço, você me teme sem parar Olha o jeito que eu desco a raba Olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço Olha o jeito que eu faço Eu tô envolvente, cheia de malícia Minha proposta é você vir por baixo, eu comando por cima Traz um drink esperto pra eu entrar no clima Você é embrazado de balão, eu te zinho e teca Essa noite você vai sentir Eu vou por dia, descer e subir Sigilosamente vai me amar O que ninguém sabe, ninguém vai estragar Olha o jeito que eu desco a raba, olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço, você me teme, me diz sem parar Olha o jeito que eu desco a raba, olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço Olha o jeito que eu desco a raba Olha o jeito que eu jogo na cara Olha o jeito que eu faço Para você me permitir sem parar Olha o jeito que eu desco a raba Olha o jeito que eu jogo na cara Eu sei que eu faço